Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e a expressão de hoje é do the heavy lifting, literalmente fazer o levantamento pesado, né? To lift é erguer, levantar alguma coisa. O sentido dessa expressão é o de fazer o trabalho pesado ou ainda fazer a maior parte do trabalho. Então, quando a gente usa isso, a gente geralmente está falando sobre trabalho, não necessariamente trabalho braçal, ok? A gente pode falar de algum projeto, né? Alguém que fez a maior parte desse projeto, então é a pessoa who did the heavy lifting. É uma expressão muito simples, muito usada, vamos para os exemplos. He credited her for doing all the heavy lifting on the project. Ele deu crédito a ela por fazer a maior parte do trabalho, a parte mais pesada do trabalho no projeto, né? He credited her for doing all the heavy lifting on the project. Uma coisa que é interessante, né? Eu sempre falo, sempre vou repetir, sempre que a gente tem uma preposição. Preposições são palavrinhas como for, in, on, at. Sempre que a gente tem uma preposição e logo depois dessa preposição a gente tem um verbo, o verbo precisa ter ing. Então, aqui o for explica porque a gente tem o ing nessa frase. He credited her for, né? Uma preposição for doing, o ing, all the heavy lifting on the project. With only three weeks until his contract ends, you won't find him doing any of the heavy lifting. Com apenas três semanas até o contrato dele terminar, você não vai encontrá-lo fazendo nada de trabalho pesado, né? Então, essa pessoa aqui, ela sabe que daqui a pouco ela não vai mais estar nesse emprego, não vai mais ter esse trabalho, não tá mais se esforçando. Forçando é o sentido aqui dessa frase. With only three weeks until his contract ends, you won't find him doing any of the heavy lifting. Você não vai encontrá-lo fazendo nada de trabalho pesado. Então, o chefe esperava, né, que o plano teria sucesso, mas ele não estava disposto a fazer o trabalho pesado. Uma coisa interessante aqui nessa frase é o willing to, né? To be willing to. A gente já falou sobre isso, achei que era legal repetir. Quando a gente está willing to do something, a gente está disposto a fazer algo. Trouxe aqui mais dois exemplos. Com to be willing to. How much are they willing to pay? Então, quanto eles estão dispostos a pagar? How much are they willing to pay? If you're willing... Olha lá, eu vou começar de novo. If you're willing to fly at night, you can get a much cheaper ticket. Então, se você está disposto a voar à noite, você pode conseguir uma passagem muito mais barata. Então, to be willing to estar disposto. Vamos voltar aqui no nosso exemplo, né? The boss hoped the plan would succeed. Então, o chefe queria que o plano tivesse sucesso. But he wasn't willing. Ele não estava disposto. He wasn't willing to do the heavy lifting. Ele não estava disposto a fazer o trabalho pesado. I'm only the assistant manager, but I'm the one who does all the heavy lifting in the company. Então, eu sou apenas o gerente assistente, mas eu sou a pessoa que faz todo o trabalho pesado na empresa. Ou ainda, eu sou eu que faço todo o trabalho pesado na empresa. Eu sou apenas o assistente, né? O gerente assistente, mas eu sou a pessoa que faz todo o trabalho pesado na empresa. Esse é o sentido aqui dessa frase. I'm only the assistant manager, but I'm the one who does all the heavy lifting in the company. Sou eu que faço todo o trabalho pesado na empresa. Essa frase tem um padrão muito interessante. I'm the one who, né? Eu traduzi primeiro literalmente, né? Eu sou a pessoa que... Mas a gente diz em português, né? Sou eu que... Sou eu que faço todo o trabalho pesado na empresa. Vamos falar um pouquinho mais também sobre esse padrão, né? The one who... The one who... Porque é fácil de entender, é uma coisa bem simples, mas geralmente a gente vai traduzir de uma forma um pouco diferente, né? Então, vamos ver outros três exemplos. Anna is the one who rescued the bird. One, a gente pode usar essa palavra pra se referir a uma pessoa, tá? Então, a gente pode entender essa frase literalmente assim. Anna é a pessoa que salvou o pássaro. Né? Em português, a gente não falaria assim, né? Isso é uma tradução literal. A gente diria, ah, foi a Anna que salvou o pássaro, né? Foi a Anna que salvou o pássaro. Anna is the one who rescued the bird. Um outro exemplo, are you the one who sent me the e-mail? Vou falar literalmente, tá? É você a pessoa que enviou para mim o e-mail? Ou eu diria, né? Foi tu que me enviou o e-mail, né? Foi tu que me mandou o e-mail? Are you the one who sent me the e-mail? Último exemplo, she's the one who won the prize. Então, de novo, literalmente, né? Só pra gente entender como funciona essa estrutura. Ela é a pessoa que, quem, né? Ganhou o prêmio. Se eu for traduzir tão bem ao pé da letra, até seria quem, né? A gente diria, foi ela que ganhou o prêmio. She's the one who won the prize. Vamos voltar para o nosso exemplo aqui, então. I'm only the assistant manager, but I'm the one who does all the heavy lifting in the company. Eu sou somente o gerente assistente, mas eu sou a pessoa que faz todo o trabalho pesado na empresa, ou sou eu que faço o trabalho pesado na empresa. Trailing in the polls, the candidate is going to have to do some very heavy lifting if she is to have a hope of winning the election. Então, quando alguém tá trailing, alguém tá atrás, né? E the polls aqui são as pesquisas. Então, assim, atrás nas pesquisas, a candidata tem que fazer muito trabalho pesado. Vai ter que fazer muito trabalho pesado aqui na campanha, né? Fazer uma... trabalhar muito na campanha. Is going to have to do some very heavy lifting. Que ainda colocaram heavy pra deixar bem claro que é muito trabalho duro, né? If, se, she is to have a hope. Se ela... Literalmente, se ela é para ter esperança. A gente pode traduzir se ela quer ter alguma esperança de vencer a eleição. Trailing in the polls, the candidate is going to have to do some very heavy lifting if she is to have a hope of winning the election. Então, atrás nas pesquisas, a candidata vai ter que trabalhar duro, trabalhar muito duro. Se ela quer ter alguma esperança de vencer as eleições. Esse é o sentido dessa frase. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link para um artigo sobre do the heavy lifting. Nosso site. Todas essas frases estão lá. E tem várias outras. Todas gravadas por um nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser. E ainda estudá-las no Anki. Thank you very much. See you next time. Tchau.